Ao longo da nossa vida, em muitos momentos, precisamos entender, confiar e esperar no tempo de Deus. É justamente sobre este assunto que você acompanha agora o quadro Bons Conselhos. E hoje nós vamos falar com o Padre Neto Rego sobre os frutos da espera em Deus. Primeiramente, Padre Neto, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. É um grande prazer, um grande prazer estar aqui com os fiéis da Arquidiocese Teresina e também com essa equipe maravilhosa. A gente começa essa nossa conversa, Padre, falando qual a importância de se esperar em Deus. Na realidade, até é um ensinamento evangélico. A gente pegar a Sagrada Escritura, principalmente na história dos profetas, nós vamos ter bem presente a questão da espera. O verbo esperar é um verbo de que a pessoa espera, mas espera com esperança, como algo que vai acontecer, que vai realizar. E como o tema da nossa entrevista é os frutos, né? Quais são, na verdade, esses frutos de quem espera em Deus? O primeiro fruto, considero importante, é a questão da temperança. A pessoa que espera em Deus, ela não se torna uma pessoa angustiada, não é uma pessoa aflita, pelo contrário. É uma pessoa paciente, é uma pessoa calma. Então, a temperança, ela é um dom de quem tem fé. A teologia, nós encontramos no método teológico, aliás, no dado do conhecimento de viver uma experiência com Deus. O auditus, essa escuta, o intelectus, essa reflexão e o aplicasso, que seria a vivência, né? Então, a espera em Deus, ela se une a esse método, a esse conhecimento de Deus, para que a pessoa tenha temperança, tenha sobriedade, serenidade e tranquilidade. Quem espera em Deus sempre vai colher esses frutos? Quando eu espero com fé, é interessante a gente poder aliar ao verbo a palavra fé, uma esperança fídeis. Seria não só unindo-me a forças humanas ou a realidades humanas, mas quem espera com fé, espera aquilo que o Senhor prometeu. Então, o profetismo na Sagrada Escritura, ele é muito forte, né? Se a gente pegar o Antigo Testamento, nós vamos ter Deus que faz aliança com o seu povo. E ele faz inúmeras alianças, né? E se a gente pegar o Novo Testamento, nós temos uma aliança definitiva. Então, a promessa de Deus, para nós, não é a promessa de morte, mas de vida e vida em abundância, como está no Evangelho de João 10, 10. Ou seja, se Deus nos promete vida e vida em abundância, então a nossa espera com fé é uma espera de que Deus agirá e agirá logo. Há poucos dias, nós estivemos na liturgia, a leitura de Abacuque, né? E lá no versículo 6, dizia claramente, tão bonito, gostei muito dessa leitura, dizia, O Senhor virá e não tardará. Padre, dentro desse contexto, qual a importância da oração para ajudar também nessa perseverança, nessa espera? Eu tenho treinado, assim, as pessoas no sentido da oração. E toda vez que eu vou começar uma nova turma, né, de como ensinar a rezar, eu vejo muito nas pessoas essa inquietude, no desejo de responder a anseios que são profundos. Então, a oração, ela é um caminho, além de santificação, mas é um caminho também que ele vai, que vai sarando feridas, recalques, frustrações, rejeição desde o ventre materno da mãe, rejeições da parte da família, do pai, da mãe, a falta da presença da família. A oração, ela vem como um aliado, né, para fortalecer a pessoa, para vencer essas adversidades. Então, eu creio que a pessoa que espera em Deus e que espera em oração, tanto a oração repetitiva, como a oração contemplativa, como a alécio divina, que é a leitura orante da palavra de Deus, todos esses caminhos da oração vão exaltar a pessoa, fazendo ela transcender a realidade que ela vive hoje. Porque nós sabemos que hoje recebemos influências externas. Mas a oração, não. Ela resgata o eu interior. Isso é muito importante para a gente ter temperança e saber esperar a hora de Deus na nossa vida. Padre Neto, e qual o conselho que o senhor dá para que aquelas pessoas possam esperar mais em Deus? Primeiramente, quando eu quero cultivar aquilo que é próprio da espera, que é a prudência, a temperança, a sabedoria, né, nós precisamos, o primeiro caminho, qual é? É o encontro comigo mesmo. É aquela máxima de Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo. Se eu não busco esse conhecimento de saber quem eu sou, e o valor que eu me dou, e o quanto eu me amo, não terei forças para saber esperar em Deus. Então, é um voltar-se para si mesmo. É vencer os desafios desse voltar-se, né, o mundo vai lhe trazer inúmeras reflexões e dúvidas. Mas quando eu me volto para o meu eu, não é hora de questionamentos, é hora de encontro. Eu gosto sempre de falar isso, é hora de encontro. E o encontro se dá numa busca de um Deus verdadeiro. Então, o primeiro passo, oração. Oração, comece com 10 minutos. Após duas semanas, faça 20 minutos de oração. Após dois meses, faça 30 minutos de oração pessoal. A oração, ela, você silencia com o mundo, e você se encontra consigo mesmo. Segundo passo é a vida comunitária. Hoje vivemos num mundo em que nós nos comunicamos muito, mas somos individualistas. A gente se distancia corporalmente dos outros e nas redes sociais queremos estar próximo das pessoas. Faz parte da vida do ser humano, é um dado antropológico. O ser humano, ele não vive só. Não adianta. Por mais que a gente tente, eu sempre vou precisar do outro. Então, a vida comunitária é essencial para a nossa vida. É você viver, criar momentos com a sua família. No final de semana, que é onde a gente tem mais tempo, proporcionar encontros com a família. Momentos de lazer, um almoço, momentos de oração, momentos de conversa, de partilha. Então, o primeiro ponto, a oração. O segundo, a família. E, por fim, a Eucaristia. Eu creio que todo cristão católico que coloca a Eucaristia como centro da sua vida, que vai Eucaristizando a sua vida, ele encontra, assim, primeiro, um alimento que nutre o ser espiritual, mas que também fortalece o ser material na busca da felicidade. Não a felicidade é domista. Ah, eu quero ser feliz para mim mesmo. Não, mas uma felicidade com o outro, uma felicidade que busca o bem comum, uma felicidade que vai gerar cidadãos, uma felicidade que vai gerar também generosidade, né? Que vai estar sempre em comunhão com a Igreja. Padre Neto, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, falando sobre os frutos da espera em Deus. É um prazer recebê-lo. Que Deus abençoe a todos. Para mim, sempre, é um grande prazer o setor de comunicação da Arquidiocese. E eu peço a você que nos acompanha, que Deus esteja contigo, que lhe proteja, que lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou Edelia Abreu, sou casada há 13 anos. Durante o período em que nós passamos casados, os três primeiros anos, a gente não tinha a perspectiva de gestação, né? De pensar num filho. Durante sete anos, no decorrer até o sétimo ano de casada, a gente passou a ter essa preocupação, né? De buscar essa alternativa, de alternativas para ter um filho, porque a gente não estava conseguindo, né? E aí fomos buscar ajuda médica, porque naturalmente a gente não estava conseguindo. E aí o diagnóstico veio, né? De fato, com a ajuda médica, de que naturalmente nós não iríamos conseguir. Fizemos vários exames, mas sempre muito confiante. Teve uma experiência que meu esposo também falou, que ele não precisava de muita coisa, né? Bastava um momento para que a graça de Deus pudesse acontecer. Ele é uma pessoa de muita fé. E eu, num momento, assim, de muita revolta com o Senhor, porque eu tinha entregado nas mãos dele as minhas coisas para que eu cuidasse das deles, naquele momento eu fiquei um pouco revoltada com Deus. Mas a gente continuou, né? A gente foi, buscou ajuda médica, a médica nos orientou, dizendo que a gente não tinha a possibilidade de engravidar naturalmente. Durante esse mesmo período, esse mesmo ano, a gente... Todo mês era aquele sofrimento, né? Era aquela angústia da espera, de esperar que Deus viesse fazer alguma coisa na nossa vida para que naturalmente a gente conseguisse ter a nossa filha. E no mesmo ano, né? Quando a gente foi mostrar o resultado dos exames para a nossa médica, ela falou, né? Que a gente não poderia engravidar, mas eu já estava grávida. O Senhor já tinha feito a graça dEle em nossa vida. E só que a gente não sabia. Daí eu saí bem chateada, né? Bem zangada com o Senhor mesmo. Mas na intimidade com Deus, falando para Ele sobre a minha revolta, eu consegui superar aquele momento, aquele estresse e continuamos a nossa vida. E depois de um certo tempo, comecei a observar, né? Alguns sintomas de enjôos, a quentura no meu corpo. Mas para mim tudo era muito natural. Tudo era muito normal, porque todo mês era assim. Eu já sabia que aquele mês viria novamente a menstruação. Porém, né? Quando o meu esposo pediu que a gente fosse a uma farmácia, a gente comprou um teste e deu positivo. A médica falou que para ela não era diagnóstico, que ela precisava realmente fazer um exame. Mas aí quando eu estava no consultório, o que ela me falou é algo que marcou bastante. Mesmo sem o exame que ela iria passar, ela disse para mim que me perguntou se eu sabia de algum milagre sem sacrifício. E aí eu tenho isso muito em mente, que todo milagre precisa de um sacrifício na nossa vida. Mas a gente precisa confiar e esperar no Senhor, porque Ele faz na nossa vida. E hoje, Nossa Maria tem quatro anos.